Não sei o que fazer Ela olhou pra mim e disse Quero casa com você Quase caí no chão Ela pediu pra mim Deixar a minha vida no sertão Nasci e me criei Trabalhando no pesado Ouvindo o cantar do galo Antes de ir trabalhar Tirando o leite do gado Meu transporte é um cavalo Se eu for morar na cidade Como eu vou me acostumar Sou raqueiro sonhando Nascido e criado Trabalhando no corral Se você quer se casar comigo Vou correr esse risco Vou morar na capital Sou raqueiro sonhador Nascido e criado Trabalhando no corral Se você quer se casar comigo Vou correr esse risco Vou morar na capital Esse é o raqueiro sininho batalha O raqueiro mais apaixonado do Brasil Não sei o que fazer Ela olhou pra mim e disse Quero casa com você Quase caí no chão Ela pediu pra mim Deixar a minha vida no sertão Nasci e me criei Trabalhando no pesado Ouvindo o cantar do galo Antes de ir trabalhar Virando o leite do gado Meu transporte é um cavalo Se eu for morar na cidade Como eu vou me acostumar Sou raqueiro sonhador Nascido e criado Trabalhando no corral Se você quer se casar comigo Vou correr esse risco Vou morar na capital Sou raqueiro sonhador Nascido e criado Trabalhando no corral Se você quer se casar comigo Vou correr esse risco Vou morar na capital E essa é mais uma moda apaixonada do vaqueiro de Nilo Altaia As quatro luz da manhã, hora da recaída Faciei no teu filho, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Falendo É a primeira vez que vi os seus histórios e não tá doendo Te esqueci Falendo É a primeira vez que vi os seus histórios e não tá doendo Te esqueci Que esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Meu parceiro doutor Adriano Maciel O doutor Tchau As quatro luz da manhã, hora da recaída Faciei no teu filho, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vi os seus histórios e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vi os seus histórios e não tá doendo Te esqueci É a primeira vez que vi os seus histórios e não tá doendo É a primeira vez que vi os seus histórios e não tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci De vez Agora posso me declarar o seu ex Um cafezinho quente Um cheiro do mar Sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A monta no carralo e tem o coração Correra atrás de gado Derruba boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A monta no carralo e tem o coração Correra atrás de gado Derruba boi no chão Meu parceiro Caíque Moseiro Um cafezinho quente, o cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correndo atrás de gado, derruba boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correndo atrás de gado, derruba boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi Amor tá no cavalo e tem bom coração Correndo atrás de gado, derruba boi no chão Se é pra falar de amor, o vaqueiro genio batalha tá aqui Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais Não sei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você, pra lembrar que um dia te amei Chorar por você foi em vão, por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer Se chorar, eu queria estar ao seu lado, só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer Se chorar, eu queria estar ao seu lado, só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais Não sei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você, pra lembrar que um dia te amei Chorar por você foi em vão, por essas e outras razões, vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer Se chorar, eu queria estar ao seu lado, só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer Se chorar, eu queria estar ao seu lado, só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado E essa é pra todas as mulheres de galho do meu Brasil Esse é o vaqueiro, gente de batalha Eu vou contar minha história, história de um grande amor Sou vaqueiro, sou forte, cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada, de bota gado no chão Mas vou falar da nuvem que pegou meu coração Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado 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 É uma tremenda mulher que arrepia coração Já não sei o que faço pra segurar a paixão Trazer um dia pra mim, fico sonhando acordado Vaqueiro não desanima, mas vou, mulher de gado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, mulher de gado, deixa qualquer vaqueira apaixonado Tem o sol clareando, lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina, deixa o lampião Lampião de virgulino, ninguém pode não Já pensou no ribulismo, o que isso pode dar? Se apagou o lampião, a coisa vai mudar Mas apaga a lamparina, deixa o lampião Lampião de virgulino, ninguém pode não Já pensou no ribulismo, o que isso pode dar? Se apaga o lampião, a coisa vai mudar Alô, meu parceiro, Júnior Greg Locutor Um abraço, Raqueiro Genil Batalha, meu irmão Alô, Raqueirama do meu Brasil Esse é o Raqueiro Genil Batalha Em nome de Chefe Vamos embora É nós pelo Brasil A gente vem poder se juntar de vez A gente vem poder se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acorda ouvindo o chuveiro do arreze A gente vem poder se juntar de vez A gente vem poder se juntar de vez A gente vem poder se juntar de vez Tá de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar o arreio do muro Do nosso quintal Colher tomate, cebola Banho de açúcar A gente vem poder se juntar de vez A gente vem poder se juntar de vez Tá de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar o arreio do muro Do nosso quintal Colher tomate, cebola Banho de açúcar, almoçar De noite um bom banhão de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom banhão de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Esse é o ranqueiro Genil Batalha Vou contar uma história Do meu cavalo alazão Era meu melhor amigo E dele o nome Lampião O serro destimido Cavalo ligeiro e corajoso Combininha comigo Gado valendo era medroso Fazia o que eu mandava Subia a serra e sem ração E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Fazia o que eu mandava Subia a serra e sem ração E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mas a loja de meu sertão Mas no dia o destino Veio a gente separar Eu estava deviando Na pista não entrar Uma novilha assassina Me puxou logo pro chão Com seus chifres afiados Veio em minha direção Sem defesa eu estava A partir de lá meu Lampião E a novilha assassina Aceita o seu coração Ei Lampião Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mas é loja de meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mas é loja de meu sertão Meu parceiro Meu parceiro João Mário Alô minha galera de Caruaru Prepara que no ar Eu tô chegando Eu tô chegando Ninguém botou Ninguém botou no forró O 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 Já fui vaqueiro, já fui campeão Numero um já fui considerado Mas por sofrer de mais uma paixão Só vira um copo, já não derrubar Conceito, vaqueiro, genio, batalha! Aquele que nunca errou, joga a primeira pedra Diga quem nunca sofreu, andou de uma paixão Nos braços de um falso amor, perdi as rédeas Larguei tudo pra viver essa paixão Meu Deus, eu quebrei a cara, cometi o pior erro Ela só me enganava, não era amor verdadeiro Já fui vaqueiro, já fui campeão Numero um já fui considerado Mas por sofrer de mais uma paixão Só vira um copo, já não derrubar Já fui vaqueiro, já fui campeão Numero um já fui considerado Mas por sofrer de mais uma paixão Só vira um copo, já não derrubar Esse é o vaqueiro mais apaixonado do Brasil O vaqueiro, genio, batalha! Aquele que nunca errou, joga a primeira pedra Diga quem nunca sofreu, andou de uma paixão Nos braços de um falso amor, perdi as rédeas Larguei tudo pra viver essa paixão Meu Deus, eu quebrei a cara, cometi o pior erro Ela só me enganava, não era amor verdadeiro Já fui vaqueiro, já fui campeão Numero um já fui considerado Mas por sofrer de mais uma paixão Só vira um copo, já não derrubar Já fui vaqueiro, já fui campeão Numero um já fui considerado Mas por sofrer de mais uma paixão Só vira um copo, já não derrubar Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um amor e os dois herdeiro O Léo confere aí, Napsu confere aí É tantas cabeças de galho, as contas já perdi As terras tá sobrando, caminhão Você não imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um amor e os dois herdeiro O Léo confere um bom vaqueiro Já se viu um bom vaqueiro Sem um amor e os dois herdeiro Alô, meu parceiro, Flávio Moral Música 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 Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alô, meu parceiro, Paulo Landa Em nome de um evento, vamos embora É nós pelo Brasil Quem ama dar valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Se eu sentindo que não é pra mim Música Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Meu parceiro, 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 meu Tô sentindo você tão no instante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando, dando porrada na mesa. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando, dando porrada na mesa. Derrama, derrama, se reja. Esse é o vaqueiro mais apaixonado do Brasil, o vaqueiro Genil Batalha. Tô aqui bebendo em um botequim da esquina, se reja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu o coração. Prometeu nunca mais, já caí, só que agora perdeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando, dando porrada na mesa. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando, dando porrada na mesa. Derrama, derrama, se reja. Alô meu parceiro de ouro central das armas, um abraço roqueiro. Tô aqui bebendo em um botequim da esquina, se reja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu o coração. Prometeu nunca mais, já caí, só que agora perdeu, tá sem dignidade. Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando, dando porrada na mesa. Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando, dando porrada na mesa. Derrama, derrama, se reja. Meu parceiro Alano Cereis. Diego, derramações. Tchau, raqueiro! Tô ao fim pra disputa, quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar. No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra dar o movimento. Comigo você viaja, com ele você perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento. No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede, só pra dar o movimento. Comigo você viaja, com ele você perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento. Alô, meu parceiro Hugo, Energia Brasil. Tamo junto, meu irmão. O golfe pra disputa, quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar. No balanço da rede, só tomando vento. No pé na parede, só pra dar o movimento. Comigo você viaja, com ele você perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento. No balanço da rede, só tomando vento. No pé na parede, só pra dar o movimento. Comigo você viaja, com ele você perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento. Em nome de CF3 e Júdios, gravando tudo ao ver. Tô me sentindo carente, nunca mais me ligou. Mateu saudade da gente, no quarto botando o terror. Saudade da quicada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais. Saudade da sua voz saliente, falando indecente. Montalva, montalva, montalva. Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, um geminho de amor demais Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com um ensalado perigosa, um gêmeo de amor demais Ai, 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 ai Alô meu parceiro Paulo Manda, em nome de Tchou Evêncio, Tchou Roqueiro Tô me sentindo carente, nunca mais me ligou Bateu saudade da gente, no quarto botando o teu Saudade da quica da malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da sua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhado perigosa Um gêmeo de amor demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhado perigosa Um gêmeo de amor demais Ai, 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 ai Vá! Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Sequência de toma, toma na rapada, essa malvada Sequência de toma, toma na rapada, essa malvada Olha só que é sacado, sentadinho e rebolado Essa malvada, ela só desce Ela só quer, só cadão, sentadinho e rebolado Ela só quer, só cadão, sentadinho e rebolado Vai ser pá, 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 nessa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinho e rebolado Vai ser pá, 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 nessa malvada Alô meu parceiro, Raul do olho, alô garoto sim Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam de cachorrada Sequência de toma, toma na rapada, essa malvada Sequência de toma, toma na rapada, essa malvada Olha só que é sacado, sentadinho e rebolado Ela só quer, só cadão, sentadinho e rebolado Vai ser pá, 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 parece que não dá Ela só quer, só cadão, sentadinho e rebolado Vai ser pá, 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 pá nessa malvada É de Siquel e Fotografias, um abraço aqui Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça eu não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça eu não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Em nome de panificadora Nova Caruselém, Barreiros Bahia Alô Júnior, meu irmão Um abraço, Radeiro Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça eu não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Panificadora Alagoana, Barreiros Bahia Um abraço, irmãos Foi igual Show, Roger Um abraço, irmãos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí